Se a gente conseguir que todos se unam de verdade para lutar pelo objetivo único, ter um só caminho para aquela coisa, mas cada um nas suas funções, na sua particularidade, na sua individualidade, para onde o seu sentimento tem mais inclinação, tipo, um só caminho do escritor é escrever, um só caminho do médico é curar, entendeu? E a gente curando e escrevendo, outros são curados pela escrita, entendeu? Se a gente tiver nessa harmonia, a gente vai estar representando o só caminho. No começo eu achava que era mentira, achava que era impossível, ninguém conseguia fazer freestyle, porque eu falava, pô, cara, isso é impossível, eu não consigo, mas isso também tinha 12, 13 anos, assim, eu via. E também algumas coisas viram lá de fora, e o que eles denominam freestyle nem sempre é uma coisa que está sendo feita na hora, então isso me confundia um pouco. O nome freestyle de estilo livre, eles, lá fora, os caras relacionam também com uma coisa que de repente, tipo, ele está afim de fazer em cima de outra base, mas que ele já escreveu. Então, realmente é um estilo livre, ele está sendo livre de mandar a letra que ele quiser em cima daquela base, mas não era um improviso em si, né? O lance do freestyle é você pegar essas rimas que às vezes já brotam na sua cabeça, tá ligado? E você criar dentro daquele tempo, aí a sua cabeça já vai funcionando com o tempo, é igual o cara que toca a percussão, assim, que vê que ele vai criando em cima do que ele já tem de base, entendeu? No começo eu não sabia muito ainda, não tinha esse ritmo mesmo, 4x4 na cabeça. Eu queria fazer alguma coisa diferente, só que eu ainda não tinha as bases da coisa, mas já saí fazendo umas coisas diferentes. Na época, nas primeiras músicas que eu não lancei, mas que foram, assim, de alguma forma divulgadas, eu saía completamente da base no intuito de querer fazer alguma coisa diferente, mas eu ainda não tinha um ensinamento básico. Depois que eu parei pra estudar, desde a época mesmo dos caras que começaram lá Meli Mel, Bizz E B, e ver que o lance do pan, tan, 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 tinha muito sentido pra depois você destroçar o negócio, porque o cara que aprende jazz, que não sabe tocar o básico, não tem sentido. Eu já queria fazer o jazz de uma vez, ingenuidade, mas também de alguma forma foi bom, porque eu explorei outros caminhos, assim, que me deram a base pra fazer uma coisa que eu acredito que seja a original do meu sentido, assim. Rimas você vai decorando na cabeça, tipo esse lance do canudo, da torneira, bobeira, brincadeira, porteira, isso aí você tem um monte, porque isso o seu cérebro vai absorvendo. Mas o conteúdo mesmo, você conseguir passar dentro de um ritmo, o contexto pra isso é criado, histórias é o que eu acredito que seja legal, assim, que é o que faz mais, porque você só vai desenvolvendo tempo por experiência e depois chega um momento que você não precisa muito treinamento, você tem que ter mais conhecimento pra acoplar nesse treinamento básico que você já teve. O começo do Quentandar era pra ser um coletivo de hip hop, né, que era pra ter b-boys e grafiteiros, a gente fazia uma união de DJ, MC, ali na cidade que era, Niterói, e, sei lá, eu sempre tive esse sentimento de coletividade e união, e fui juntando as pessoas, talvez por menos critério, né, mas assim, tipo, todo mundo, porque tinha muito poucas pessoas que faziam rap, então é tipo, chega aí, vamos sumir, independente da vermente, né, do pensamento, vamos tentar criar um contexto. Criou-se esse contexto, sendo que depois, acho que teve muita divergência ideológica que eu saí, que foi a partir do momento que eu saí do lance, meio que juntei muitas pessoas, fui o link, né, não só eu juntei, as pessoas se juntaram, óbvio, mas fui o link disso, talvez a força locomotiva disso, né, sendo que depois cada um foi criando uma personalidade, meio que rolou uma divergência ideológica que eu saí, mas acredito que foi muito bom em termos de tentar uma inovação e mostrar um coletivo que ia além do território, assim, Rio de Janeiro, tinha gente de São Paulo, gente de Curitiba, Minas Gerais, foi maneiro, assim, eu acho que não sei se já teve outro, dessa forma, assim. Hoje em dia, o meu foco é fazer as coisas se movimentarem, então isso é uma espécie de produção também. Eu criei uma... um sistema meu de produção, que eu gosto de trabalhar com aquele tipo de timbre, aquele tipo de coisa, pra criar as minhas músicas que serem mais originais possíveis. Tanto que hoje em dia eu não sampleio muito, quando é motivo de samplear uma coisa, tem que ter algum motivo especial, não, porque eu achei aquilo legal, em termos de harmonia, porque eu gosto de, de repente, criar alguma coisa na minha cabeça, criar harmonia em cima disso, e às vezes solicitar pessoas que criam harmonia melhor do que eu. Acho que a produção, na minha concepção hoje em dia, eu tô fazendo muito assim, não tô fazendo as coisas sozinha, tô falando, pô, irmão, quem é bom em melodia? Vou chamar um cara que é bom em melodia e vou fazer uma melodia pra essa música, na parte do rap que eu me garanto, eu faço do rap, as batidas eu faço junto com o meu irmão lá que trabalha no estúdio, que hoje em dia tem um estúdio, e o engenheiro de som é um produtor também, que chama Luiz Café, ele é muito bom em baterias e tem o estilo dele que ele mexe com síntese e tal, eu não sou mais dessa onda de síntese, eu gosto mais dos instrumentos ao vivo, então é legal porque a gente cria essa divergência, mas ao mesmo tempo coisas que se combinam que ficam legais. Tô fazendo o meu disco agora, vou fazer do Gutierrez também, e num sistema que a gente tá chamando de porradão de sim, porque lá existe essa venda de drogas nesse formato, porradão de sim. Hoje em dia eu acredito que as pessoas não têm tanto tempo pra ouvir músicas, e esse formato com cinco músicas sendo vendido a cinco reais, pegar esse nome de porradão de cinco e desassociar um pouco das drogas e vender uma coisa cultural nesse sentido, é o que eu quero propor. Tem outras coisas envolvidas no projeto que tá ligado ao social também, que eu ainda tô implementando, então eu nem preciso divulgar agora pra não ficar uma coisa desfujada, já tá falando coisas que de repente não vão acontecer. Então eu tô amarrando esse projeto de uma forma legal pra trabalhar diretamente com pessoas que estão à margem da sociedade mesmo pra conseguir fazer um sistema de vendas disso, mas isso é mais pra frente, ele vai ser divulgado junto com o núcleo da Batalha do Conhecimento e vários projetos que a gente tá pra fazer.